O presidente da CDTC recebeu no gabinete dele vereadores de Goiânia. Todos os vereadores vieram aqui hoje cobrar a parte de Goiânia, a melhora no transporte de Goiânia, porque é em Goiânia que nós podemos legislar. O valor deve subir de R$ 4,00 para R$ 4,30. Os R$ 0,30 representam 7% de aumento. O salário mínimo não aumenta nem 3% ao ano. Então é por isso que nós estamos aqui em nome da Câmara Municipal e o único voto que temos é contrário. E além disso, mobilizaremos para poder convencer os outros membros também de impedir esse aumento, que é irresponsável, irrazoável e indigno com o povo que trabalha e não merece pagar esse aumento. O usuário está na bronca. Isso aí é um roubo, porque isso aí é só o passageiro e só o cidadão de bem que está pagando por isso. Porque não tem aumento de salário, é só aumentando passagem e outras coisas mais. O custo de vida fica muito difícil para sobreviver. Para aumentar, deveria haver uma melhoria nos ônibus, até mesmo no terminal. Uma das deliberações feitas na última reunião da CDTC em janeiro do ano passado foi que cada prefeitura deveria colocar e manter abrigos de ônibus. Pouco foi feito. Esta e outras questões relativas à qualidade serão debatidas. Além disso, é estudada a fusão deste órgão com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, a CMTC, responsável pela fiscalização do transporte. Essa fusão seria mais uma incorporação pela CMTC da CDTC. Então, nós queremos é que os municípios também façam parte, que sejam acionistas da CMTC, que se criem um fundo para que a CMTC tenha cada vez mais estrutura para fiscalizar, para acompanhar, para realizar todas as revisões tarifárias. Então, dessa forma, nós teríamos aí um acompanhamento técnico constante durante os 12 meses do ano do transporte coletivo.